Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai estar testando a humildade dos caras no servidor, certo? Então vamos ver aqui, vamos começar com 20 dinheiro Não vamos carregar o slot ainda E vamos perguntar aqui, é... Bom, vou perguntar se alguém me ensina a jogar este jogo Vamos mandar, vamos ver se alguém vai responder Às vezes não tem BR Porque as skins dos caras é top, hein? Eu acho que é gringo E vamos ver aqui, este aqui Do mesmo jeito Ok, vamos perguntar se alguém me ensina a jogar Vamos ver se alguém vai responder Algum humilde no servidor Entra Ah não, os caras vão estar conversando entre eles, certo? Vamos ver então Depois dessa parte também, depois de eu ter andado bastante Até o momento em que eu resolvi ir na base de alguém Porque ninguém me respondia no chat Vamos ver se o Lorde skin dele é legal, hein? Não sei porque o carro dele tá bugado ali Vamos mandar um oi pra ele Eu acho que temos um humilde, hein? Dando uma de... uma de giló Na loja Vou perguntar pra eles Que tem uma barba enorme Só dar reset Aquilo para na frente dela Vamos fingir que a gente... Ai, eu já tava com o machado na mão Meu Deus Vamos ter que de... Vamos ter que desvendar o grande segredo Vamos ter que nos apresentar pro Lorde Vamos enviar um dinheiro pra ele Vou mandar 5 milhão pro Lorde Ele vai ficar bem feliz Vou mandar pra ele aqui Obrigado Lorde por me ensinar a jogar Vou mandar pra ele Vamos ver se ele vai falar alguma coisa Tô com o machado básico, oxe Manda aqui pra ele Te passeio Acho que ele ainda não caiu na real Sou o dono do canal Juninho Lugado E ajudo as pessoas Faço com ser cedilha Tá certo, né? Muito obrigado, Lorde Provavelmente vai se inscrever Bom, daqui pra frente eu não fiz mais nada Eu fiquei apenas tentando explicar aos caras Como é que chegava até o meu canal Bom, então